O prefeito de Arco Verde, Helgo Maciel, recebeu nesta sexta-feira o governador Paulo Câmara, pré-candidato da Frente Popular, Danilo Cabral. Várias ações do governo para o seu município, né, prefeito? Exatamente. Um dia muito feliz para Arco Verde e um fórum também das mulheres tão importante e várias ordens de serviço também para o nosso município. Agradecer o governador Paulo Câmara e hoje aqui também presente o pré-candidato Danilo Cabral com a senadora também, Tereza Leitão, e várias outras autoridades e deputados. Então, com um dia muito feliz para Arco Verde, um fórum muito importante que só houve em Arco Verde em 2017. Volta a se realizar. Arco Verde já foi beneficiado esse ano com a Secretaria da Mulher. Para o mês vem a delegacia, a inauguração da Delegacia da Mulher e debater hoje o tema principal, mulheres. Esse fórum tão importante, onde a gente tem que trabalhar e debater sempre a mulher. Políticas de proteção pública à mulher, que é de extrema importância. Eu digo que Arco Verde é feliz. Hoje, praticamente, 50% do meu secretariado é mulher. Então, Arco Verde sempre trabalhando num bem maior e na proteção das políticas das mulheres de Arco Verde. Então, agradecer a todos os presentes, a todo mundo. E de grandiosidade, hoje, com grandes notícias, com Paz e Arco Verde. Verandeio aí com todo o seu saneamento e várias outras obras que estão aí. Inauguração do tomógrafo, que eu nunca me esqueço, o Hospital de Arco Verde, como era há dois anos atrás, um ano e pouco atrás. E hoje, Arco Verde está com o hospital totalmente reformado. Hoje, se inaugura a tomografia em Arco Verde. Então, um dia muito feliz. Estou muito feliz pela minha população. Arco Verde de porta aberta para o futuro. Deus abençoe a todos vocês.